Pronto. Transmitir ao vivo. Beleza, professor. A gente vai começar a aceitar o pessoal também, viu? Beleza. Obrigado, Raíssa. Nada. Pessoal do Insta aqui, conseguimos, viu? Agora a transmissão está pelo YouTube. Quem não conseguiu o link ainda, na bio, está certo? Aqui do... Está certo? O link está aqui na bio do nosso Insta em Foco, Fabrício Kittiana. Fiquem à vontade para clicar e assistir lá pelo YouTube. Vai ser mais confortável. Está bom? Daqui a pouquinho eu encerro aqui a transmissão pelo Insta. Vou deixar aqui aberto só para quem foi chegando, não saber para onde é que a gente está. E aí E aí E aí E aí Boa noite, Cássia. Bem-vinda. Boa noite, galera que está aqui no YouTube. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas. Ah, em instantes a gente vai começar aqui a nossa aula. Eu para me ouvir agora? Está tranquilo? Estou ouvindo. Ah. Espera aí, deixa eu ver você aqui. Tudo bom? Tudo bom. Bem-vinda, prazer. Parece que é hora, viu? Espero que a gente consiga... Oi, Ivan. Oi, Ivan. Vou interromper. Só pedir ao professor, talvez seja interessante o professor multar o notebook em que está a transmissão do YouTube, para não ficar dando eco. Estou fazendo isso agora. Perfeito. O notebook está mutado. É, tudo mutado. Está dando eco. Ah, já sei o que é. Vê se continua dando eco agora. Ainda assim. Um minuto. Eco, 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 eco. É o meu, na verdade. É o meu, é o meu. É você que está dando eco? É, eu estava com duas páginas do YouTube abertas aqui, professor, desculpa. Tranquilo, tranquilo. Ao vivo é isso aí. Vamos lá. Boa noite, Ana Cláudia. Quanto tempo. Me nega o microfone. Eu não sei quem é. Eu sei que não dá o nome. Tem que mudar o nome depois. Elisnádia, boa noite. A gente pode entender só uns comandos básicos aqui. Quem está usando o celular, toca na tela do celular e aparece uma barrinha de ferramentas para vocês embaixo. Tem abrir e fechar a câmera. Tem, aqui é o stop vídeo ou iniciar o vídeo. Tem o símbolo do microfonezinho que você pode mutar ou desmutar seu microfone. Está certo? E quem está no computador, é só mover o mouse embaixo que aparece para vocês os comandos direitinho. Então, você pode ativar e desativar a sua câmera ou ativar e desativar o mudo. Tá? Boa noite, galera, que está aqui no Insta. Está mutado. Você está mutado, professor. Algum recado, Ivan? Não, não, professor. Tranquilo. Estava falando com outro povo aqui do Instagram avisando que a transmissão é no YouTube. Multiplataforma, irmão. Multiplataforma. Legal, professor. Então, mais um minutinho e a gente vai começar. Está certo? Só esperar a galera ir chegando, encostando. Tá? E a gente começa. Vamos. Bom, galera, deixa eu ver aqui. Vamos criar sim, viu, Cássia? Vamos criar sim. A Unigrad vai criar o grupo para a gente se comunicar, trocar figurinha e a gente ir formando essa network nossa. Está certo? A gente vai ter o grupinho da gente sim. Tem que ter. Beleza. Bom, já são 19h25, né? Já temos um tempinho aqui. Vamos começar com nós que estamos presentes. Está certo? E aí a gente vai dando seguimento, vai dando andamento à aula. Está certo? É esse modo da nossa pós-graduação. Tá? Bom, em primeiro lugar, bem-vindas, muito bem-vindas ao nosso curso para a graduação em urgência e emergência 100% remoto. Esse é 100% remoto. Está certo? Esse é um projeto que a gente vem desenhando com a Unigrad desde o ano passado. Então, ano passado, nós não abrimos turma por conta dos diversos fatores da pandemia, né? E de estarmos estruturando esse curso 100% remoto, de modo que ele trouxesse a mesma qualidade que nós oferecemos nos nossos cursos presenciais. Então, esse curso nasce de uma parceria entre a FASU Unigrad, empresa renomada na Bahia e a Nils do Brasil, na realização de cursos de pós-graduação. A Unigrad tem um nome de mais de 10 anos consolidados no mercado. Eu já sou professor da Unigrad há mais de 10 anos e agora com a minha empresa com kit, a Enfoque, que trata de gestão da carreira e empreendedorismo, nós fechamos a parceria para montar esse curso 100% remoto. Beleza? Então, assim, o curso de urgência e emergência, ele tem uma proposta bem ousada de capacitar vocês em urgência e emergência num período até dezembro. Nós temos aí mais ou menos sete meses, sete, oito meses para formar vocês com aulas quinzenais. De quinze em quinze dias a gente tem aulas aqui pela plataforma Zoom. não é minha primeira aula online, eu já faço aulas online aqui há algum tempo e o ano passado foi bem intensificado. Até a Universidade Estadual onde eu sou professor eu tive que partir para a aula remota por conta da pandemia, mas eu já faço aula remota já faz algum tempinho. E posso garantir a vocês, a gente consegue bons resultados, muito bons resultados, inclusive de prática aqui pela modalidade remota. o que a gente não consegue realmente é o contato humano. É o abraçar, é o estar junto, etc. Isso a tecnologia não trouxe para a gente ainda. Quando trouxer a gente aprova até a formação em enfermagem e adeus, por enquanto eu também não aprovo não. Mas assim, eu sou muito a favor do online, sou muito a favor do remoto para determinadas situações. Então, por exemplo, enquanto você poderia estar esperando decretos e mais decretos liberarem, você poder estudar, poder se qualificar, poder se capacitar na área que você tem interesse, o remoto lhe permite essa possibilidade. O remoto lhe permite estudar e não paralisar diante da crise, diante da pandemia. Está certo? Vou compartilhar com vocês uma tela aqui. Compartilhar a minha tela com vocês. ela deve estar aparecendo aí para vocês, repetindo a nossa tela aqui e aí eu vou colocar a projeção que eu vou fazer. Está certo? É isso aqui que a gente vai trabalhar hoje. Bom, deixa eu me apresentar, foi a vitória, deixa eu me apresentar que eu acabei de chegar. Na verdade, cheguei aqui há 21 anos, eu sou o professor Fabrício Baixo, eu sou enfermeiro, graduado pela Universidade Federal de Santa Cruz desde 2000. Então, eu já tenho 21 anos de formado, 21 anos trabalhando com urgência e emergência, tanto na assistência quanto no ensino. Meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego foi no pronto-socorro do hospital de base, trabalhei lá por seis anos e eu entrei em fevereiro de 2000 no pronto-socorro do base, em março de 2000 eu fui aprovado para ser professor substituto na Universidade Estadual de Santa Cruz. Não fiquei nem dois meses fora da Universidade de Direito, voltei para a Universidade para ser professor substituto na época e em 2004 fiz o concurso. Eu sou especialista em emergência na Faculdade Maritaís, pela Faculdade Maritaís, onde também fui coordenador de curso de pós. Tenho orgulho de dizer, a felicidade de dizer para vocês que eu trouxe para o interior da Bahia o primeiro curso de pós-graduação em emergência e emergência de minha autoria e foi pela FTC, nós publicamos ele pela FTC em 2005, final de 2004, final de 2004 para 2005 a gente publicou ele e fizemos, eu fiz uma turma e de lá eu saí e fui trabalhar na Maritaís, montei o curso de pós-graduação em emergência na Maritaís e de lá para cá eu venho montando meus cursos, tive a minha própria empresa que era Salve, montei meus próprios cursos, fechei a parceria com a Aroud e abri o curso de pós-graduação aqui em Itamuna de urgência e emergência e de lá para cá eu não parei mais e venho trabalhando com urgência e emergência na pós-graduação, na graduação e nos meus cursos livres. Fiz o meu mestrado em enfermagem pela UFBA lá em 2003, concluíram em 2003, o doutorado eu fiz em ciências na USP de Ribeirão Preto, na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, esse foi em 2014, sou enfermeiro do SAMU Regional Itabuna, sou professor adjunto da Universidade Estadual de Santa Cruz e hoje eu presido a cadeira de enfermagem e emergência junto com o professor Carlos Vitório, que foi meu professor e hoje é meu colega, como já comentei, sou o autor e coordenador do primeiro pós-graduação e emergência no interior da Bahia, não só do primeiro pós-graduação de emergência, viu? Trouxe o primeiro pós-graduação de cardiologia hemodinâmica para o interior da Bahia, fizemos três turmas e trouxe o primeiro pós-graduação em estomaterapia também, estomaterapias aqui da nossa macro-região sul, que foram formadas aqui no interior, foram formadas com o nosso curso aqui de autoria do professor Rosane Montargil sobre nossa parceria aqui para montar no interior da Bahia, tá? Sou membro da Abramed do Departamento de Enfermagem da Abramed, que é a Associação Brasileira de Medicina de Emergência, então, pela Abramed a gente realiza diversos eventos, diversas atividades para fortalecer a cultura do enfermeiro emergencista, a cultura da carreira em urgência e emergência, tá? E sou membro do GEENTE, que é o Grupo de Estudos de Enfermagem no Trauma, que é um grupo específico para estudos do trauma nacional, tá? O ano passado eu montei, junto com o professor Newton, e aí eu peço que a gente faça as nossas homenagens a Newton, que infelizmente faleceu, nos deixou, era meu irmão, meu parceiro, né? Para tudo, inclusive para essa pós-graduação, tudo foi pensado com ele, junto, etc. Mas nós montamos, eu, Kit, ele, Isis, Misael, né? O Grupo Reunindo Saúde, que hoje não existe mais, e eu e Kit montamos a Enfoque. Então, a Enfoque nasceu ano passado, com o intuito de trabalhar a gestão da carreira e empreendedorismo na enfermagem. Então, esse foi o grande objetivo, o grande mote de a gente criar a Enfoque no ano passado, e esse ano nós fechamos a parceria com a Unigrad, tá? Sou coordenador da pós-graduação de UTI e Emergência da Universe, né? Nós temos o curso presencial, não temos remoto. Na Unigrad, né? Sou colaborador e sou coordenador do curso, né? 100% remoto de urgência e emergência. A Faculdade de Guanambia eu leciono algumas vezes quando eles convidam, né? E, nesse instante, eu estou assumindo a coordenação também do curso de pós-graduação e emergência, UTI, trauma da Unime, tá certo? Então, hoje, se você vier pra Etabuna e quiser fazer pós-graduação, quiser saber quem é o coordenador do curso, muito provavelmente sou eu, tá certo? Por enquanto, da Universo e Unigrad e Unime, que é quem tem curso aqui, fora a FTC, a FTC não. Na FTC eu não sei quem é o coordenador, né? Quem é que assume lá, mas também deve ser um colega do mesmo gabarito. Mas, se você passar pela Universo, pela Unigrad, pela Unime, você vai topar comigo de qualquer jeito, tá bom? E pela Universidade Estadual de Santa Cruz. Sou marido de enfermeira Kitiana Pacheco, professora Kitiana Pacheco, sou pai do Bento, que é meu filho mais novo, né? E sou pai também de Emanuel, Maria Gabiely e Miguel, meus três filhos do primeiro casamento, né? Emanuel já tá com 19 anos, meu Deus do céu, Emanuel tem 19 anos, minha filha Gabi vai fazer 17, ela tem 16, e meu pequeno, meu terceiro tem 9. A Bento fez dois aninhos agora. E sou filho, né? E seu Caliste e Dona Linho, meus pais. Tá? Antes da gente falar mais um pouquinho da pós-graduação em si, eu gostaria que vocês se apresentassem, né? Quero conhecer um pouquinho de vocês. Só trocar essa apresentação aqui e eu vou passar a palavra pra vocês. Certo? Quero conhecer quem é quem, porque eu já conheço quase todo mundo, mas quero que vocês se apresentem, saber quem são vocês, o que é que estão fazendo aqui, por que que escolheram fazer essa pós-graduação, né? Por que que estão neste lugar, nesse momento? Tá certo? Formou aonde, ver de onde, é fim de quem, quero conhecer um pouquinho de vocês. Tudo bem? Tudo bem. Começamos educadamente e democraticamente por Cássia? Pode ser. Gente, boa noite. Eu sou enfermeira, já sou formada há 10 anos, eu sou formada, eu sou, minhas experiências, eu me formei em dezembro, e em janeiro eu já estava trabalhando na equipe de saúde da família, eu sou, as primeiras portas que abriram para mim foram na saúde pública, né? Na saúde coletiva, na equipe de saúde da família, que eu me apaixonei e fui ficando. Então, já trabalhei em cinco municípios como enfermeira, né? Na equipe de saúde da família, já fui professora da faculdade de Unir Jorge em Salvador, não sei se alguém já ouviu falar dessa faculdade, já morei em Salvador, já morei em Canudos, já morei em Valença, em vários lugares, porque enfermeira é assim, né, professor? A gente mora em vários lugares, até passar no concurso, a gente mora em vários lugares, mas eu sou conquistência, eu sou daqui de conquista. E aí, sou professora e sou enfermeira dentro da saúde coletiva. Tenho especialização em psiquiatria, sou enfermeira psiquiátrica, com ênfase em recuperação, promoção e reabilitação do paciente, né, na saúde coletiva e na hospitalar. E agora eu estou fazendo a minha segunda graduação de urgência e emergência, porque não sei, não sei, não sei, é assim, não sei se eu tenho vocação, mas eu queria tirar até algumas dúvidas com os professores justamente que têm essa coisa assim de ah, porque tem que ser enfermeira, emergencista, socorrista, enfermeira hospitalar, tem que ser, tem que ter destreza, habilidade, enfim, a gente ouve falar muito isso e às vezes eu questiono com alguns professores meus, eu converso muito com professores meus, onde existe um questionamento que não precisa você ser corrida, ter habilidade, viver com pressa para ser emergencista, né, para ser socorrista ou para trabalhar no hospital. Eu já ouvi muito isso assim, no interior da Bahia, eu não ouvi muito assim, na capital Salvador, mas aqui no interior eu ouço muito assim, ah, para trabalhar na emergência, no hospital, na UTI, tem que ter destreza, tem que ser rápido, tem que ser ágil, e meus professores, quando eu converso, né, pelo WhatsApp, por vidas chamadas e pessoalmente, né, tudo é uma rotina, você, você, você aprende a ser, a ser ágil também, se for o caso de ser ágil, né, você ser uma enfermeira de emergência, não significa que você tem que viver correndo, não significa que você tem que ter uma destreza, é até um preconceito, não é isso, porque eu acho que todo mundo pode ser um enfermeiro de emergência, todo mundo pode ser um enfermeiro de PSF, de equipe de saúde da família, todo mundo pode ser um enfermeiro psiquiátrico, eu acho que tudo é uma rotina, é a vontade de você lutar, de você crescer, de você estudar todos os dias para ser melhor, então é isso aí, né, eu não sei se eu estou errada, o senhor me corrija, mas não é, não tem essa coisa desse preconceito, ah, fulano não tem destreza não para ser emergência, não, não, para trabalhar emergência tem que ser corrida, tem que ter habilidade, não sei, eu não concordo muito, aí eu queria até que o senhor, né, que tem uma vasta experiência nessa área, me falasse um pouco sobre esse pouco de preconceito que existe entre as pessoas, entre os próprios enfermeiros, entre colegas, entre profissionais, entre a área hospitalar, enfim, e assim, gente, nessa pandemia, eu passei em vários processos seletivos, mas eu fiz a opção de não atuar nas prefeituras, porque eu moro com a minha mãe e ela tem 78 anos de idade, então, agora, que ela tomou a segunda dose da vacina, graças a Deus, e que eu estou um pouco, assim, mais tranquila por ela ter tomado já a segunda dose, então, eu me recuei um pouco, me recolhi, fiquei realmente reclusa, porque eu moro com ela e, assim, não aceitei algumas propostas para proteger ela, né, mas agora mesmo eu passei no processo seletivo de tabela, passei na seleção também de porto seguro, que, né, estava um processo seletivo, aí estou aí esperando o resultado para ver se eu vou ou não, e aí estou aí nessa pós, estou agora, né, meu foco agora é sair daqui enfermeira de PSF, enfermeira de urgência e emergência, viu, Fabrício? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, eu vou, eu vou esperar as meninas se apresentarem e aí eu vou falar, comentar um pouquinho sobre isso, viu, Cássia? Vim. Existe realmente um pensamento das pessoas que urgência é correria, é agitação, é loucura, e a gente tem que dar uma quebrada nisso aí, porque, na verdade, isso aí é desespero, né, correria e loucura, na verdade, está relacionado, muito direcionado a desespero, e não a preparo. Ô, professor, até porque, para você tomar uma decisão, você tem que refletir, meditar, como você vai tomar uma decisão correndo, na correria, né? Então, assim, eu sempre penso assim, você não tem que ser uma enfermeira, tipo assim, super-homem, né? Sair voando, não é um exemplo, bem assim, lúdico, mas eu acho que você tem, quando a gente mexe com vidas, a gente tem que avaliar que prescrição é essa, peraí, qual vai ser o primeiro passo, bora meditar, bora raciocinar, em equipe, eu acho que você trabalhar na emergência e urgência, dentro de um carro do SAMU, ou dentro de uma área hospitalar, ou dentro de uma UPA, é equipe, todo mundo pensando ali em prol de salvar uma vida, mas todo mundo pensando, não é só a enfermeira, é minha opinião, minha humilde opinião. Beleza, vamos conhecer as outras meninas aqui, e aí a gente discute mais um pouquinho sobre isso. Vamos lá, Ana Cláudia, à vontade. Está baixinho. Está baixinho. Está baixinho, viu Cláudia? Espera aí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Ai meu Deus, onde é que eu peguei? Espera aí. Está bem baixinho. Eu vou fazer o seguinte, vou passar aqui para... Driele conseguiu resolver? Driele está ouvindo? Elis Nádia. Cadê Elis Nádia? Cadê Elis Nádia? Cadê Elis Nádia? Pronto, Elisnádia. Se apresente aí, por favor. Pode falar, Elisnádia. Fique à vontade. Elisnádia é nada. Moto S5 Play. Quem é Moto S5 Play aqui para falar? Nada, Moto S5 Play. Juliana. Ana, conseguiu reduzir o seu microfone? Como é que está aí? Agora foi? Te ouço, mas está baixo. Ah, meu Deus. Será que não é o fone, não? É o que? Notebook, é? Acho que é. Notebook. Adriele está com o programa de pedir para ela sair e voltar. E agora? Agora melhorou. Agora melhorou? Melhorou. Boa noite, gente. Meu nome é Ana Cláudia. Eu me formei em 2019 na UESP e comecei a trabalhar em agosto do ano passado. Aí eu comecei aqui na minha cidade, em Itapé. Comecei na UBS. Aí agora em janeiro eu assumi um PSF aqui também na cidade de Itapé. E eu escolhi fazer esse curso de urgência e emergência para aprimorar os conhecimentos da universidade. Porque mesmo estando atuando na saúde coletiva, eu acho que é muito importante para o enfermeiro aprimorar essa parte da urgência e emergência. Porque em qualquer lugar que a gente atuar, a gente vai precisar desses conhecimentos. Qualquer lugar que a gente for, a gente pode se deparar com a emergência. E a gente tem que estar bem seguro nessa hora, né? E eu acho que buscar o conhecimento nunca é demais. E é isso. Ô, Claudinha, você pode repetir o início? É porque eu fiquei muda aqui. Teve um problema aqui. Eu não ouvi o seu início. Sim. Eu me apresentei, né? Meu nome é Ana Cláudia. Eu moro em Itapé. É uma cidade próxima aqui de Itabuna, no sul da Bahia. E eu me formei em 2019 na UESP. Fui aluna de Fabrício, inclusive. E comecei a trabalhar em agosto de 2020, na verdade. E agora, em janeiro, eu assumi um PSF aqui também na minha cidade. A gente está adorando a área de saúde coletiva. Mas acho muito importante esse aprimoramento, né? Na urgência e emergência. Acho muito importante também. Muito bom, Claudinha. Muito bom. E você falou uma coisa que é muito verdade. A urgência não escolhe onde vai acontecer. Ela simplesmente acontece. E mesmo no PSF, na Unidade Básica de Saúde, é importante que a gente esteja preparado para atender. E agora, com a pandemia, o que tem acontecido muito, assim, de enfermeiros que trabalham em municípios pequenos, trabalham, por exemplo, no posto de saúde e dão plantão na central COVID, dão plantão no hospital de pequeno porte. Então, acaba lidando com paciente grave. Porque o paciente COVID, ele instabiliza de uma hora para outra, né? Muito facilmente. Então, é importante estar capacitado. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Elisnádia conseguiu resolver esse microfone. Andriele consegue ouvir a gente. Galera, quem está com problema aí, microfone, áudio, vai falando aí. Ivan está ok, né? Ivan, está atento? Estou aqui, professor. Estou aqui. Eu estou conversando com ela no privado aqui, professor. Pronto. Qualquer coisinha que tiver problema, é só apontar aqui no chat. Que o Ivan, que está aí no suporte técnico da pessoa da Fazul, vai dando suporte para a gente. Enquanto isso, a gente vai seguindo aqui. Juliana, está aí presente? Juliana e Moto E5 Play. Se não, eu vou seguir adiante aqui. E depois vocês se apresentam, tá bom? Só dar um recado para esse povo aqui no Instagram. Moto E5 Play. Qual o seu nome, por favor, minha querida? Ivan, me põe como co-host aí. Eu quero meus superpoderes. Estou sem poderes aqui, cara. Ok, professor. Tchau. 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 Pessoal, olha só, eu não vou mais tomar esse tempo todo de apresentação. Assim que vocês forem resolver uma questão de áudio, a gente para, mas eu vou começar a transmissão da aula mesmo, tá certo? Do conteúdo e aí eu vou conhecendo vocês aos pouquinhos, vocês vão se apresentando aos pouquinhos, tá bom? Bom, já falei um pouquinho de mim, já ouvi um pouquinho de vocês, vamos falar de urgência e emergência, tá? Então assim, a primeira coisa que a gente pensa em relação à carreira do emergencista, que é o tema desse nosso encontro de hoje, é terminei a graduação. E agora? O que é que eu faço? Vamos ver se eu termino a graduação. Primeira coisa, a faculdade não prepara a gente para o mercado de trabalho, tá? A faculdade nos prepara para sermos generalistas que vão prestar assistência ou no ambiente intrahospitalar ou no ambiente da saúde coletiva. Esse é basicamente o que a faculdade nos prepara em relação à nossa formação. A faculdade não ensina você, por exemplo, como é que você vai lidar com o imposto de renda. A faculdade não ensina você como é que você vai abrir seu primeiro consultório. A faculdade não ensina você como você vai conseguir se inserir no mercado de trabalho. Então, essa é uma lacuna que nós temos na formação acadêmica, na formação universitária, em relação a realmente preparar o egresso, o estudante de enfermagem agora é enfermeiro, para se engajar no mercado de trabalho. Nós não somos formados para isso, nós somos formados para atender pessoas, a compor equipes, mas não para se empregar. E principalmente para construir uma carreira, uma carreira profissional. Então, você se forma, espera conseguir uma vaga de trabalho, se isso não acontece, você se frustra com a profissão. Quantas pessoas nós temos aí que se formaram, e depois que se formaram, começaram a pensar, e agora, o que é que eu vou fazer da minha vida? Onde é que eu vou trabalhar? Tem vaga para mim trabalhar? Tem vaga no mercado de trabalho? Uma das primeiras coisas que as pessoas se preocupam e pensam é justamente isso. O que isso significa? Significa que essa pessoa que acabou de se formar, passou cinco anos na faculdade e não planejou sua carreira. Não planejou o futuro. O que é que ia ser? Uma vez que peguei o diploma, e agora o que é que eu faço? Não planejou, não pensou nisso. Só pensou que quando eu me formar, eu vou entrar no mercado de trabalho. Está certo? Planejar a carreira é importante para você entender o seu desenvolvimento profissional e evitar frustrações e desperdícios, principalmente desperdícios de tempo. Tempo, gente, é o único ativo que você não consegue fabricar, comprar, alugar nem roubar. Não tem jeito. Tempo, ele corre. O tempo segue. É você que se ajuste dentro do tempo. Está certo? Então, assim, na medida que você não faz seu planejamento de carreira, você vai deixando sua carreira ser guiada pelo mercado. Ou nem vai ter carreira. Se formou, não conseguiu se engajar no mercado de trabalho, se inseriu no mercado de trabalho para trabalhar com nada na enfermagem, vai trabalhar com outra coisa. Vai trabalhar num balcão de loja, vai trabalhar num caixa de banco, vai montar seu próprio pet shop e etc. Mas não vai fazer a enfermagem porque não conseguiu se inserir no mercado. Primeiro porque a faculdade não te ensinou a fazer isso. Onde você pretende estar daqui a cinco anos? Já parou para pensar nisso alguma vez na vida? Onde é que você pensa? Onde é que você pretende estar nos próximos cinco anos? Poucas pessoas param para pensar nisso na vida. Poucas pessoas param para refletir sobre isso. E é importante refletir onde você vai estar nos próximos cinco anos. Está certo? Para evitar essas frustrações. Ok? Infelizmente, as pessoas, nós, como eu falo das pessoas, eu me insiro no grupo. Nem sempre nós pensamos no daqui para frente. Olha, daqui a cinco anos eu quero estar bem empregado, num concurso público, num pronto-socorro. Eu quero ter meu próprio negócio. Eu quero ter minha própria empresa. Eu quero diminuir o ritmo de trabalho daqui a cinco anos. Para trabalhar num lugar só. Independente de projeto de lei ser aprovado ou não. Independente de projeto de lei ser aprovado ou não. A carreira é sua. A carreira é sua. Ninguém entra na enfermagem enganado. E assim, gente, quando eu me informar, vou trabalhar só 30 horas, vou ter um piso salarial fantástico. Não. Desde a faculdade você aprende que a luta por 30 horas e piso na enfermagem, é histórica. É do tempo da televisão preto e branco. Só para vocês terem uma ideia. Está certo? Ou seja, ela é até mais antiga do que a própria lei do exercício profissional. Então, quando a nossa lei do exercício profissional foi aprovada em 86, a briga para a gente trabalhar 30 horas semanais e por ter um piso salarial justo, digno, já existia. Está certo? Então, não estamos falando de nenhuma novidade. O projeto de lei atual, que está muito em voga, que é do senador Fabiano Contarato, ele junta as duas coisas, né? O projeto de lei que junta 30 horas e piso no mesmo projeto, no mesmo UPL, mas é uma luta histórica, não é uma luta recente. Tá bom? E é isso que a gente precisa começar a pensar. Planejar a carreira é isso. Quando eu me formar daqui a cinco anos, eu quero já estar preparado para entrar na residência de enfermagem, eu quero estar preparado para concorrer aos concursos públicos, eu quero saber qual pós-graduação eu vou fazer. Eu e Kit sempre explica aqui, quando a gente trabalha com mentoria e gestão de carreira, o seguinte, se eu vou fazer um curso de pós-graduação, eu vou investir nesse curso em torno de R$4.000, R$5.000. Depende, varia de curso para curso. Mas em torno disso aí, R$4.000 para quem está se formando e não tem trabalho é muito dinheiro. É um investimento alto, relativamente alto. Então, se eu vou investir num curso de pós-graduação, esse curso tem que me trazer retorno. Que retorno esse curso vai me trazer? Ah, com esse curso de pós, eu vou conseguir concorrer a uma vaga de concurso público, na área que eu pretendo, na área que eu gosto, na especialidade que eu pretendo me desenvolver. Então, com essa pós-graduação, eu vou conseguir uma habilitação para abrir meu negócio, abrir meu empreendimento, abrir minha vaga de trabalho, vou conseguir me engajar num hospital, num posto de saúde, numa UPA, num SAMU, etc. A pós tem que servir a você, e não você servir a pós. Tá certo? A pós foi feita pela te servir, e não você se encaixar ali na marra, naquela pós-graduação. Cássia falou uma coisa, perguntou uma coisa no começo, sobre um preconceito, uma ideia preconcebida, de que enfermeiro que trabalha em emergência, enfermeiro que trabalha em emergência, tem que ser ágil, tem que ser rápido, tem que ser dinâmico, tem que fazer tudo assim. E não é. E não é. A urgência, o atendimento de urgência e emergência, demanda calma. Demanda calma. Por mais que você veja profissionais atuando de maneira enérgica, de maneira até com a velocidade de atuação mais alta, essa velocidade não vem do dia para a noite. Você ganha habilidade, ganha expertise com o tempo. Com o tempo. Então, tudo você consegue aprender, tudo você consegue desenvolver, se você tiver a boa vontade e a disciplina de querer aprender. Senão, você não desenvolve. Então, a emergência é muito mais do que loucura e correria. Loucura e correria estão mais relacionados a desespero e despreparo. O profissional de emergência, bem preparado, tá? Ele consegue sustentar a sua calma e controlar a sua própria crise para vencer a crise que o paciente está enfrentando. Tá certo? Não significa em momento nenhum que o enfermeiro de emergência, o profissional de emergência, ele é frio. Ele não sente, tá? Ele não reage ao que o paciente está sentindo. Não tem nada a ver com isso, não. Mas, com o tempo no atendimento de urgência, você ganha controle das emoções. Você aprende a lidar com as emoções, tá? E vai saber a hora certa de chorar, de se estressar e manter a calma na hora de atender e salvar a vida do seu paciente. Esse é o maior objetivo do enfermeiro emergencista. Tá bom? Então, assim, a carreira de enfermagem na urgência e emergência, ela perpassa pela pós-graduação. Você precisa ter uma formação pra estar qualificado a atuar nesse lugar. Ah, Fabrício, então toda pessoa que trabalha em pronto-socorro, em UPA, em SAMU, tem uma pós-graduação em emergência, né? Não. Infelizmente, não. Infelizmente, nós não temos essa construção da carreira formalizada tanto no serviço público quanto no serviço particular. Não é exigência pra você trabalhar num pronto-socorro que você tenha uma pós-emergência. Parece lógico, né? Se eu for trabalhar em pronto-socorro, eu deveria ter uma pós-emergência e emergência. Mas não é. Não é assim que acontece. Não é assim que a banda toca. Infelizmente. Uma pós-graduação pra quem vai trabalhar em urgência, emergência e UTI é fundamental, é essencial. Tá? É essencial. Se você quer se especializar naquela área, você precisa estudar aquela área. Tá? Há uma grande discussão no Brasil entre se você é especialista porque você fez uma prova de sociedade, sociedade obstetrista, no nosso caso a sociedade de emergência é o COBEEM, o Colégio Brasileiro de Enfermagem e Emergência. Tá? O Departamento de Enfermagem da Abramed colabora com o COBEEM, mas não é o órgão firmeado na Associação Brasileira de Enfermagem e no COFEM pra formar emergencistas. Esse é o COBEEM que, infelizmente, é muito mal difundido e, infelizmente, não tem trabalhado a contento. Se você, pra ser especialista, tem que fazer a prova dessa sociedade ou fazer o curso pós-graduação. Eu digo sempre o seguinte pra todo mundo que faz pós-comigo. De uma turma, sei lá, de 20 pessoas, de 10 pessoas, de 15 pessoas, de 30 pessoas, a maioria não vai sair dali especialista. A maioria vai sair dali pós-graduado com diploma na mão. Tá? Se tornar especialista depende muito mais de você do que da pós-graduação. Digamos que é uma equação assim. 50% do que você precisa pra ser especialista, a pós-graduação te dá. Os outros 50% são seus. É o seu empenho, é o seu estudo, é o seu aperfeiçoamento constante, é o seu buscar se aprofundar naquele conhecimento, naquela área de conhecimento que você está estudando. Tá certo? O mercado de trabalho crescente, ele está crescendo, ele sempre requer profissionais qualificados na área constantemente. Veja aí a questão da pandemia COVID-19. A pandemia COVID-19, gente, estourou em 2020, ela abriu diversas frentes de trabalho pra todo mundo, principalmente em terapia intensiva, mas muito mais no atendimento de urgência. Porque terapia intensiva, por mais que se abram leitos, não são tantos. Nunca vai ser suficiente terapia intensiva, até pela questão epidemiológica mesmo, não tem como, nem tem porquê. Tá mesmo com a COVID aí na porta. Mas, se você não monta leitos de terapia intensiva, você vai montar uma sala vermelha na nossa hospital de pequeno porte. Você vai montar uma UPA. O SAMU tá aí, precisa de profissionais. Outro problema, eu preciso de profissionais capacitados, qualificados, e que estejam saudáveis, porque nós estamos adoecendo, ou adoecendo fisicamente, por conta do enfrentamento da pandemia, do esgotamento de mais de um ano nesse ritmo atendendo pacientes graves. Ou esgotamento mental. Muitos colegas adoecendo por esgotamento mental, por burnout, burnô, por depressão, ansiedade, pânico, etc. Então, a linha de frente da urgência e emergência, ela chega a ser maior do que da terapia intensiva, mesmo nessa situação da COVID. Quando a gente pensa na carreira do emergencista, um dos pontos a se pensar é quais os campos de atuação que eu tenho enquanto emergencista. Tá certo? E aí a gente destaca o seguinte, eu tenho um campo de atuação na assistência direta, na gestão, no ensino e no empreendedorismo. Tá certo? Assistência, todos nós conhecemos muito, a gente está discutindo muito essa questão da pandemia, da COVID, da linha de frente, só que a sociedade às vezes esquece que nós sempre estivemos em todas as linhas de frente. Sempre. Falou em guerra, a enfermagem está na frente, falou em pandemia, epidemia, em surto, a enfermagem está aí na frente. Mesmo sem saber como é que vai se defender, mas está ali para cuidar e ajudar a manter o sistema de saúde em pé. Semana, eu participei de uma reunião aqui com um grupo de enfermeiros daqui de Itabuna e a discussão era justamente sobre a questão da valorização. O PL, a valorização, vem aí semana de enfermagem, vem aí dia do enfermeiro, e a gente está discutindo muito sobre isso. Eu sempre falo o seguinte em relação à valorização. Duas coisas da enfermagem. As pessoas falam assim, a enfermagem não é valorizada e a enfermagem não é unida. Essas duas grandes mentiras, essas duas grandes crenças que nos enganam foram incutidas na nossa cabeça. Para justamente a gente entender isso, eu não participo de um grupo unido e eu sou desvalorizado. Então, você se diminui ao ponto de você pegar um projeto de lei como esse que está aí rolando e vê lá, poxa, mas o salário de R$7.000 para o enfermeiro é muito, ninguém vai pagar. Podia pagar R$5.000, estava bom R$5.000. Para que R$7?000? R$7.000 vai demitir muita gente, R$7.000 ninguém vai pagar. Gente, você vale muito mais do que R$7.000. Primeira coisa, você vale muito mais do que R$7.000. R$7.000 é no mínimo razoável, no mínimo razoável, por todo o sacrifício, por toda a qualificação, por toda a qualidade, todo o empenho que o enfermeiro tem para manter o SUS em pé. Certo? Não existe nenhum programa do SUS, do Ministério da Saúde, da assistência filantrópica ou privada que não precise do enfermeiro, da enfermeira, da enfermagem, do técnico de enfermagem. Certo? Não tem nenhum programa desse que funcione ah, vamos fazer um programa aqui que ele roda só com o médico, que ele roda só com o fisioterapeuta, não, bora botar só o psicólogo e farmacêutico que vai dar certo. Não existe, não existe. Pense no que você quiser. Qual programa? Chuta aí o programa que você quiser. Nenhum deles funciona sem a presença da enfermagem. Tá certo? Então você vale muito mais, muito mais do que o piso, e lá é piso que está sendo colocado nesse projeto aí. Tá certo? Nós sempre estivemos na linha de frente. Onde é que o enfermeiro de urgência pode atuar na assistência? No pronto-socorro, Unidade de Emergência Hospitalar ou Pré-Hospitalar, nos APHs fixos e móveis, aí APH móvel nós temos no SAMU, APHs fixos nós temos as UPAs, os pronto-atendimentos. Eu posso trabalhar enquanto enfermeiro emergencista em remoções e cobertura de eventos, eu posso trabalhar enquanto enfermeiro emergencista atuando na Unidade de Terapia Intensiva, embora, muito embora, a Terapia Intensiva seja uma área bem específica, onde eu preciso ter após em Terapia Intensiva, ou então após em UTI e Emergência, tá certo? Só após a Emergência ela pode não ser suficiente para você trabalhar em Terapia Intensiva. E, para quem está fazendo pós com a gente aqui, mais para frente a gente tem novidade, em julho, a gente tem novidade sobre Terapia Intensiva que pode beneficiar vocês aqui com a gente na Enfoque na Unigrade, tá? Atuar no aeromédico, atuar na enfermagem aeroespacial. Sim, eu preciso da pós de emergência para atuar na enfermagem aeroespacial. tá? E, depois da atuação, da pós-graduação ou da capacitação em enfermagem aeroespacial para atuar nesse espaço. Para atuar no home care, então, o especialista em urgência e emergência pode atuar no home care, ele está preparado, né, para lidar com as intercorrências, com as intempéries que possam aparecer nessa situação de atendimento ao paciente domiciliar. na área de gestão, onde é que a emergência está atua? Coordenação de unidade, responsabilidade técnica de emergência, de UTI, de UPA, de SAMU, né? Coordenação de urgência municipal, regional, estadual, toda, toda rede de urgência de um município ou região precisa de um coordenador de urgência e, geralmente, ele é um enfermeiro, o enfermeiro especialista em emergência, ele pode prestar consultoria em projetos de implantação, projetos de acompanhamento de serviços. Então, a área de gestão, ela vai até além, mas ela compreende basicamente esses daqui. Auditoria, aí a gente pode colocar mais serviços aqui. A gente tem, por exemplo, agora a coordenação dos hospitais de campanha e dos centros de acompanhamento do paciente COVID, tá? Central COVID. No ensino, o enfermeiro emergencista pode ministrar curso de aperfeiçoamento, comecei assim, tá? Pode trabalhar na docência do ensino superior, da aula em faculdade, em universidade, nos cursos técnicos, na educação permanente. Tá certo? Em todas essas áreas do emergencista, ele pode atuar. E aí vem uma fronteira nova, nova vírgula, tá? O empreendedorismo. O empreendedorismo é outra questão que requer do enfermeiro cultura que não é semeada lá na faculdade. Na faculdade, você não é despertado para o empreendedorismo, para o muro do empreendedorismo, tá certo? Se o menino, ele vai se formar, a menina vai se formar em odontologia, desde a faculdade, ele já entende, olha, como é que você vai montar um consultório, qual é a questão financeira que você tem que enfrentar para abrir o seu primeiro consultório, quais equipamentos, quais materiais, como é que você consegue cliente. se você faz psicologia, você tem matéria falando sobre empreendedorismo e marketing, tá? Só a gente na enfermagem que a gente não agregou para a nossa grade de conhecimento na faculdade. Então, a gente entra para suprir essa lacuna na pós-graduação e na mentoria, nos cursos de, nos cursos livres que nós realizamos. Então, o enfermeiro emergencista, ele pode empreender no mundo físico, então você pode montar a sua própria empresa de remoção, sua própria empresa de suporte para festas, para eventos, né? Atuar no mundo digital e aí no mundo digital você não tem fronteira nenhuma, você pode administrar curso, consultoria, pós, palestra, né? O que você quiser, comunidade, você tem diversas ferramentas, aplicativos, softwares, plataformas, sites e o mundo, tá? Fazer um e-book, você tem milhares de possibilidades no mundo digital. E uma questão, a pandemia trouxe para a gente uma verdade inalienável, não dá para você escapar do digital, tá certo? Não tem como você escapar do digital, certo? O mundo digital veio para ficar, as ferramentas digitais vieram para ficar e você não tem como escapar disso, tá certo? É melhor você entender o mundo digital como um aliado e não como um inimigo, né? Desde antes da pandemia eu sempre falei sobre isso. Eu sou contra a graduação em enfermagem EAD, completamente contra. A enfermagem prescinde disso aqui, ó, do toque. Eu preciso tocar, eu preciso ouvir, eu preciso até sentir cheiro, eu preciso. Enquanto nós não tivermos tecnologia que permita você fazer isso, então não vale a pena você fazer graduação em enfermagem à distância. O ensino híbrido eu acho que vale a pena. o ensino híbrido ele vale muito a pena, tá? Mas a formação, a graduação completa é a de, eu ainda não concordo porque nós não temos ferramentas suficientes para isso. Mas não se iludam, não se iludam, tecnologia avança, tá? Não fique assustado se daqui a um ano, dois anos, três anos, você vê a notícia na televisão, olha, enfermeiros estão realizando curativos em seus pacientes de maneira remota com uso de robôs. Não se assuste se você ver essa notícia daqui a uns dias, tá certo? Porque o que a gente vê aí, e não se assusta? Ah, um neurocirurgião está fazendo, está lá no Japão fazendo uma cirurgia no paciente que está nos Estados Unidos de maneira remota. A gente não se assusta quando vê essa notícia. Então, não se assuste quando você vê a notícia, olha, o enfermeiro agora pode fazer curativos à distância, porque existe uma interface robótica que permite fazer isso, tá? Você acha que está longe? Em dez anos, o celular, o smartphone roubou o emprego de muita gente aí, tá certo? Quase rama no computador, porque hoje você faz tudo pelo smartphone. Então, não se iluda, a tecnologia tem amassado e acelerado as coisas assim num processo muito dinâmico que às vezes a gente não consegue acompanhar. Então, não existe limite para as possibilidades de onde você pode empreender sendo enfermeira emergencista, tá? Como é que eu gerencio minha carreira, então? O que é que a gente precisa pensar quando gerencia a carreira? Primeira coisa, onde você quer chegar? Eu preciso traçar metas a curto, médio e longo prazo para saber aonde eu quero chegar com essa especialização que eu estou fazendo, tá certo? Nessa carreira, eu quero ir até onde? Uma coisa que eu falo sempre aqui, sempre conversei com ela é o seguinte, amor, você é jovem hoje, que tinha 10 anos mais novos do que eu, você é jovem hoje, mas você acha que você vai aguentar esse ritmo, essa rotina de plantão e UTI? Até que idade? Seu corpo físico vai aguentar, sua coluna vai aguentar fazer esse rojão de UTI, por exemplo, ela trabalha UTI, né? Até quando? Você acha que eu vou aguentar ficar pulando, subindo e descendo de ambulância, carregando maca para lá e para cá, até que idade? De maneira confortável, porque desconfortável você vai a vida toda, de maneira confortável e saudável. O nosso corpo tem um prazo de validade, gente, a nossa mente não. Então, eu tenho que pensar, o que eu quero para mim a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, tá? Eu preciso, é importante, criar um quadro de visualização das suas metas e sonhos. sonhar é importante, sonhar é essencial, mas colocar o sonho no papel é o primeiro passo para transformar sonho em realidade. Saiu da sua cabeça, agora está aqui no papel, num quadro de visualização, eu vou colocar lá a foto da casa que eu quero, do carro que eu quero, da praia onde eu quero passear, da viagem que eu quero fazer, né? Coloca isso e num quadro, em imagens, para você ver e acreditar que aquilo ali vai acontecer e traçar. Beleza, a meta está ali, o sonho é aquele. Quais são os passos que eu vou traçar para alcançar esse sonho? Isso perpassa o planejamento da sua rotina diária. Aquilo que você faz todos os dias repetidamente se tornam hábitos. Os hábitos conduzem seus pensamentos e vão conduzir a forma como você vive e vão se tornar você. Quando você se torna seus hábitos, seus hábitos se tornam você. Eu tenho que planejar minha rotina diária, gerenciando as minhas atividades dentro do tempo que eu tenho. Ah, eu não tenho tempo para malhar, não tenho tempo para treinar, não tenho tempo para fazer atividade física, eu como besteira o tempo todo, eu corro de um plantão para o outro. É assim que você vive? É assim que você quer viver para o resto da vida? Então, eu preciso gerenciar as atividades, as minhas tarefas, as minhas atividades dentro do tempo que eu tenho, porque 24 horas é o tempo que todo mundo tem um dia, todo mundo tem. Ninguém tem um tempo a mais do que você. Mas como é que Joana, João, José, Maria consegue trabalhar no hospital, ir para a academia, se alimenta direito, cuida de filho, cuida de casa, estuda, viaja, passeia, tira férias, volta, trabalha de novo, trabalha em outro lugar. Como é que essa pessoa consegue fazer tudo isso? O que é que ela tem a mais do que eu? Então, primeira coisa, eu não preciso ficar me comparando com João e José, esqueça. A grama do vizinho sempre vai ser mais verde toda vez que você olhar. Se você quiser olhar para o seu vizinho, é só para se inspirar, mas não para você se auto, auto flagelar, pensando, poxa, fulano já conseguiu, eu não consegui. Fulano tem o tempo de fulano, você tem o seu tempo, respeite o seu processo, respeite o seu tempo, respeite a sua jornada. Cada um tem um caminho a traçar, e as coisas chegam no seu tempo. O que eu não posso é ficar parado. Parado. Está certo? Faça a pós-graduação que te ajude a alcançar suas metas, e não porque o mercado está te direcionando para o curso. Um problema que enfermeiros têm. Consegui um trabalho na maternidade, vou fazer uma pós-obstetrícia. Começou a pós, a pós dura, sei lá, 12 meses, vamos colocar assim, 12 meses. Quando chegou em seis meses depois, o emprego lhe demitiu. Mas você já está fazendo a pós-obstetrícia. Aí surge uma outra oportunidade para você em saúde mental. Aí você tranca, a pós-obstetrícia, começa a pós-obstetrícia, a saúde mental. Certo? Vai lá, começa, pô, isso aqui não é para mim, não gostei, não estou me empolgando. Acha outra oportunidade de trabalho em trabalhar na saúde da família. Não, agora eu quero fazer uma pós em saúde coletiva, saúde pública. E aí, o que você quer de verdade, jovem? Não sabe o que quer. Está deixando, está igual a música, ela deixa a vida me levar, a vida leva a erro. Está certo? É o mercado que está te levando, são as lacunas de trabalho que estão te levando, te guiando, não é você. Não é você que está ali, ó, à frente do volante, não. O volante está girando e para onde o volante gira, você vai, cuidado. Está certo? Então, eu tenho que fazer a pós-graduação que me ajude a alcançar as minhas metas. E não porque o mercado está te empurrando para fazer isso. Ah, agora está tendo covid e vai com terapia intensiva. Vou fazer uma pós-terapeia intensiva. É útil, é útil, é bom, é bom. Você gosta da minha terapia intensiva? E se você só precisa do conhecimento, da atualização para lidar com o seu paciente, às vezes, até no hospital de campanha, na central covid, ou talvez lá na edição da família onde você está atendendo, um curso de atualização pode ser suficiente. Um curso de capacitação, uma qualificação. Nem tudo é pós. Certo? Nem tudo é pós. Beleza? Marketing pessoal. Quem não é visto não é lembrado. As redes sociais hoje, gente, são muito mais do que um espaço para eu postar a minha foto na praia, o prato que eu como, as festas que eu participo, não é só para isso. Claro, é espaço para isso também, mas você não pode perder de vista que as redes sociais hoje são o grande espaço para você divulgar o seu perfil profissional. Está certo? Quem é você na fila do pão? É a rede social que vai lhe apresentar isso. É a rede social que vai lhe dizer, vai lhe apresentar para as outras pessoas, fulano, fulano, João, Joaquim, José, Dávila que está aqui no Instagram assistindo, Bia que está por aqui também. Quem são essas pessoas na fila do pão? A rede social é um espaço para fazer essa apresentação. Eu preciso fazer minha própria propaganda, eu tenho que aprender a falar de mim, a me divulgar, a divulgar o que eu sou, o que eu faço, por que eu estou aqui. Está certo? Ah, mas é muita exposição. Cara, você está exposto de qualquer jeito, todo mundo sabe seu CPF aí na rede, relaxa, vai, aproveita agora a exposição e vai ser conhecido pelo profissional que você é, pelo trabalho que você executa. Então, a rede social é espaço para isso? Sim. Tá? Desenvolvimento pessoal. Antes de você procurar boas sementes, prepara o terreno para poder plantar a semente. Eu sempre falo isso aqui. Ah, eu quero aprender sobre ventilação mecânica, que eu quero aprender sobre intubação, sobre função intraóssia, fármacos na parada, eu quero aprender tudo isso. Ok. Legal, é importante aprender tudo isso. Mas como é que está você para aprender tudo isso? Está pronto? Está preparado? Né? Esse terreninho aqui está pronto para a gente cultivar boas sementes? Porque se não tiver, não adianta ter uma boa semente. Tá? Boa semente em terreno infértil, Jesus já mostrou para a gente que cresce, germina e morre. Não dá fruto. Beleza? Então, assim, trabalhar o desenvolvimento pessoal é importantíssimo. É importantíssimo para você conseguir excelentes resultados em qualquer área da sua vida. Espiritual, matrimonial, social, filial, profissional, saúde. Para tudo isso, trabalhar aqui dentro o seu desenvolvimento pessoal é necessário. Tá? Desenvolva sua network. Lembra daquele ditado? Vale muito mais ter amigo na praça do que dinheiro no caixa. Esse ditado é muito verdadeiro. Muito real. Tá? Vale muito mais ter amigo na praça do que dinheiro no caixa. Então, quando você forma uma network, você cria sua network, você está criando essa rede de pessoas, pessoas que vão colaborar com você, que vão construir junto com você, que vão te ajudar no momento que você precisa de ajuda e a quem você vai ajudar quando elas precisarem de ajuda. Tá certo? Então, hoje, graças a isso, eu consigo fazer várias atividades aqui bem grandes. Por quê? Hoje eu tenho um amigo no Rio Grande do Sul, emergencista em Manaus, em São Paulo, no Paraíba, no Ceará, na Bahia, em Portugal, na Espanha, na Itália. Tá certo? Porque, através da rede, você vai criando laços com as pessoas. Tá certo? Quem quer ir rápido, gente, vai sozinho. Mas quem quer chegar longe, vai acompanhado. Tá certo? Eu preciso ter uma rede de contatos importante e uma quadraduação me ajuda a montar essa rede de contato. Já falei, vou repetir, respeite o processo, não queime as etapas para não deixar de reconhecer as verdadeiras oportunidades e ser enganado por falsas oportunidades. Hoje as pessoas querem o bolo pronto. Hoje as pessoas querem o bolo pronto. Ninguém quer parar para aprender como é que faz o bolo e olha que tem receita à vontade por aí. Tutorial no YouTube à vontade. Você quer o bolo pronto, você não quer perder tempo fazendo o bolo. Passando pelo processo. Você já quer colher os frutos sem ter plantado nada. Não tem como, não dá. Você tem que plantar e esperar o tempo da colheita. planeje o futuro, mas não se esqueça, nós vivemos no hoje, no presente. É até o livro que nós estamos estudando às segundas, quartas e sextas, às seis da manhã. Esse livro aqui, 100% presente do Joel Jota, O Poder dos Minhas Hábitos. A gente tem trabalhado esse livro, estamos chegando no finalzinho dele para começar outro livro. A gente precisa sempre estar presente porque a gente vive hoje. Você não vive no ontem e nem vive no amanhã. Você vive hoje. O tempo que você tem é hoje. Constrói hoje para ter amanhã, para corrigir o que foi do passado, para resgatar o que foi do passado legal. mas você só tem hoje para construir. Beleza? Seja feliz em todo esse processo. Se você está... A galera que está começando essa pós-graduação hoje, sejam muitos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. A galera que está assistindo aqui ou no YouTube ou aqui no Insta. Tem uma galera que ficou no Insta, é legal. Sejam muito bem-vindos. Você está construindo o seu futuro. Está certo? Mas seja feliz no processo. Não tem coisa melhor do que aprender se divertindo. Tá? Então, o nosso perfil lá no Instagram, o Enfoque, arroba Enfoque ponto Fabricio Cristiana. Nós produzimos muito conteúdo sobre empreendedorismo e carreira. Toda segunda, quarta e sexta nós temos a live às seis da manhã. Está certo? E esse mês a gente tem um desafio muito legal estar lá postado nesse mês de maio. Deixa eu ver se eu abro aqui para vocês verem. quem não viu ainda. Cadê? Deixa eu ver aqui as postagens da gente. Nesse mês de maio a gente fez um desafio, certo? Que nasceu na comunidade. Então, todos os dias a gente vai ler essas frases aqui antes de dormir e essas frases ao acordar. Tá? Então, tem um conjuntinho de frases aqui para dormir e um conjuntinho de frases para acordar. a gente vai fazer isso por 30 dias. Certo? E aí a gente vai avaliar depois quais foram os nossos resultados com essas palavras de afirmação e com essas palavras que preparam você para o sono, para uma boa noite de sono. Além disso, a gente está aqui na pós-graduação. Essa pós-graduação é fruto da parceria entre nós da Enfoque, eu e Kish, aqui na Enfoque, nossos parceiros, nossos demais professores e a Unigrad. E a Unigrad, tá certo? E é basicamente isso que eu tinha para apresentar a vocês em relação a essa gestão da carreira do enfermeiro na urgência-emergência, como é que a gente gerencia isso. Tá? Bom, para a galera que assistiu a gente aqui no YouTube, para quem está no Instagram, vou chegar encerrando com vocês aqui. O pessoal que está na pós, não, fica na sala, corre da sala. Tá certo? Mas para a galera do Insta, a gente vai encerrando por aqui, para a galera do YouTube, a gente vai encerrando por aqui. Foi muito bom ter esse momento com vocês. Ivan, você pode encerrar para mim a transmissão? Eu vou encerrar lá no YouTube e vou encerrar aqui no Insta. Galera do Insta, tchau, tchau para vocês. E galera do YouTube, cadê? Encerrando a transmissão no YouTube. Valeu, pessoal. Até uma próxima.